Ai ai, hoje eu tirei o dia pra lavar minhas canecas. Ai, cada uma delas tem uma história, né? Cada uma delas tem um significado. Essas aqui ganhei tudo da avó, ó. Casamento da avó. Aquela lá de cima da minha sogra também, quando ela casou-se. Também ganhei lá, ó. Essas aqui também é minha. Toda trabalhada no tic tac também. Manézinho, manézinha. Isso aí duas, isso aqui é a mesma coisa que eu e o Tibero, não tem? É nóidoso, ó. E todos os dois, né? Ai, ai, agora eu tô aqui lavando as canecas, mas lembrando das cozaradas, né? Já tá chegando aí o dia da mulher. Só espera a Deus que o Tibero me dê caneca. Não me vem com coisa de caneca não, que eu quero coisa pro meu corpo. Pro meu corpinho, ué. Não, vou mostrar pra vocês o que ele me deu ano passado. Pra vocês verem como é... A pessoa entende de dar presente pra mulher. Olha o que ele me deu, tá aqui, ó. Já fui pra bulear na cara dele, mas não buleei. Tá aqui, ó. É uma marmita. Meu Deus do céu. Quem sabe ele pensa que eu vou trabalhar de... Ajudando de pedreiro alguma coisa, pegar uma obra. É uma marmita aquelas de levar pra comida dentro, não tem? Ó, olha só. É que eu vou fazer com isso aqui o que é. Como é que o nome pensa que dá um presente pra uma mulher no dia da mulher, né? Dá uma marmita dessa pra gente, gente. Ah, essa gente merece, gente. Olha aí. O voo é só o quê? O voo é plantar uma planta, uma trepadeira, uma... sei lá, uma... Uma coisa aqui dentro. Pra ficar bonito, né? Botar aqui um papel por fora pra fazer um efeito. Tá ali guardando. Ó, esse ano, credo. Esse ano eu já disse mesmo. Ai, foi um ano difícil. Tá sendo, então? Me deu uma coisa boa pra mim, né? Me deu um toque de amor. Me deu um ruge. Né? Uma coisa boa pra passar nos cornos. Sei lá. Uma sandália nova. Um vestuário. Um vestidinho. Né? Ah, eu tô assim. Porque se não, olha, a gente... Se a gente também tem outra coisa. A gente tem que pedir. Se a gente não pede, a gente ganha qualquer coisa. Já teve ano que eu ganhei bacia. Já ganhei balde. Olha... Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dar um recado pro rapazi. Rapazes, com vocês agora. Quando for dar um presente pra uma mulher, querida, e dê uma coisa que ela vai usar no corpo dela, tá? Isso aqui, ó, não é presente. Basoura. Essa basoura que tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não é presente. Isso aqui não é presente. Aqui, ó. É presente. Não dê tapete pra casa. Não dê nada. Dá um vestido. Quem sabe um vestidinho? Vestidinho pra te meter em casa. Melhor dar um vestido pra meter na rua. Aí elas vão amar. Um vestido pra meter na rua. Eu tô doida pra ganhar um vestido. Porque eu tô doida pra meter na rua. Ah! Creto! Tchau! Tchau! Tchau!